Salve, salve galerinha, aqui quem fala é o Lucão Estamos aqui com mais um vídeo para o canal, galera Esse jogo aqui eu nunca tinha visto ele, nunca joguei E vamos aí ver como que funciona o jogo Pelo que eu vi, eu acho que esse RPG Deixa eu subir isso aqui E travou nos 97, foi Tá, beleza Vou colocar meu nome aqui e depois eu vejo os personagens Lucão Beleza, galera Tem ele com cabelo vermelho, marrom e amarelo, né Mas não mostra aqui, só mostra ele com uniforme e tudo Esse aqui são mercenários Os mercenários participam de combate, né Cortam a distância, atacam os inimigos com espada, escudo ou machado de duas mãos Beleza, aqui parece que é o único masculino que tem Depois tem acrobantes, que são as arqueiras, né, pelo jeito Acrobantes apanham armas de longas distâncias, como arcos, aljaves ou bestas Olha só E os magos, né Esse aqui é os magos Eu gosto muito de magos Eles são muito fortes, porém É... São muito... Eles tem pouca resistência, né Você tá vendo aqui, ó Que ele tem uma... Como que é? É que não dá pra ver muito Mas é em... Em alguma coisa ali Deixa eu ver se é que eu mudo Olha, aqui já é a agidade muito alta E aqui é a força e o vigor Esse aqui parece que é o tipo... O mago é um dos mais fortes entre todos Mas é o personagem que você faz Ele vai começar melhor Porque ele tem bastante força Bastante vigor, né E agilidade Então vamos começar nele Vamos começar com ele Qualquer coisa mais pra frente Eu crio outro personagem Tomara que ele não comece com essa roupa já, né Comece com a roupa de iniciantes Evento Benza dos Deuses Equipamento, tal, 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 tal Começar a nossa aventura Então aqui eu me movo O que? Ah, tem que cumprir as missões É... Lojas O negócio aqui provavelmente Eu não posso fazer nada Cadê o som do jogo? Por que o jogo tá sem som? Isso aqui é meio estranho Tá tudo funcionando aqui Opa Não sei o que que é esse troço aqui Eu não vou mexer agora Tá, o jogo tá sem som Eu não sei por que Depois eu irei ver Ó, o jogo não trava Isso aqui é muito bom Eu tô andando aqui Vamos colocar a rota automática Ó, está tudo em português, né É, na verdade Dá pra você escolher a linguagem que você Vai querer, né Então tá bom Eu não vou ficar lendo sempre aqui Ó, falei com o bichinho aqui Já peguei Level 2 E vamos colocar aqui na rota automática Beleza Estou falando com os bichinhos aqui Com os personagens, né Aqui uma missão nova Agora eu vou poder sair pros mapas Beleza Beleza Aqui eu vou Meu Deus do céu Eu tiro um só Do bichinho Tá, mas eles são bem fraquinhos Eles dão 11 de XP Vou matar bastante aqui Pra mim Eles não tiram a minha vida Direito Ah, tem 83 Eu ainda não tenho magia Caramba, esses bichos não param de nascer não Ó E eles continuam atacando, né Então, tipo Eu tô evoluindo aqui Eu tô subindo minha vida Ó, 103 Já Rapaz Olha, peguei uma arma aqui Ó, vou me equipar aqui Pra ver se eu dou mais dano Ó, eu dei mais dano aqui, ó Tá bom Vamos apertar aqui na missão Pra sair logo daqui Pra que nunca acabe isso aqui, ó Peguei um machado Beleza Aprendi uma habilidade Tá Cadê então Beleza, vamos equipar nosso machado Extrair Extrair Equipar Eita, pega Que machado gigantão, hein Dá pra fazer alguma coisa? Eu acho que não, né Melhorar? Você ainda não... É, não posso melhorar Então, beleza Então, beleza É Eita, agora eu vou atacar os vermelhão Aqui, ó É É O machadão Ele dá mais dano Mas é muito lento Vamos ver essa magia aqui É Eu não gosto de De Itens Equipamentos lentos Eu ainda não acertei a magia Né Não achei que essa magia Seja tão decente assim Deixa eu vir aqui na bolsa Cadê a minha faquinha Deixa eu ver a diferença de dano Ó 4 Mas ela é bem mais rápida Eu Levo um pouco mais de De tempo pra matar com ela Mas Sei lá Ela é muito mais rápida Pra atacar Tá Vamos voltar aqui na missão A coisa ruim aqui É que tá sem som, galera Sem som é meio É meio complicado Eu vou mudar aqui de novo a arma E ó Ele tava atacando aqui sozinho, ó Ele tira 6 7 Nos cogumelão Aqui, ó Vamos dar um Especialzinho aqui Já tô level 13 Deixa eu tirar isso aqui Aí É Os bichos aqui Você mata um Nasce outro, né Toda hora Ó Ó Ó Só o assassino Aqui Vamos pra Pra missão aqui Que eu já fiz Beleza Vamos equipar aqui Vamos ver o que é que é Isso aqui Desafio Recebeu recompensas Nossa Que que é isso Trapaceiro Ele tá morto Isso aqui é como se fosse um Um boss Pelo jeito Isso aqui eu acho que dá pra ir Ó Deixa eu ver o que é Ah não Tem que fazer a missão Vagando Ele tem mais de 2 milhões de HP É isso? Rapaz Como eu vou derrotar um bicho Com mais de 2 milhões de HP? Vamos indo aqui Tô começando A levar um pouco Mais de dano Esse daqui Você viu Que não nasce Eita Pega Eles não nasce No mesmo local Que eu tava ali Batendo nele E eu Matei ele E não nasceu Ou aquele Simplesmente Estava em um local Diferente Que eu matei E já nasceu O bichinho Aqui em cima de mim Tá beleza Vou matar esse aqui Vou sair Tem porque eu ficar aqui Entregar a missão Beleza Vamos aqui Falar aqui com o bichinho Pegar outra missão Tá Vamos matar o que? Agora Nós estamos subindo o morro Esse aqui é Estilo Um ferreiro Tá Eu aprendi Outra habilidade Ganhei um bichinho O mascote Ganhei um bichinho Tá Vamos clicar aqui No meu mascote Pra ver o que Que tu trouxe faz Não quero comprar mascote Aí ó Eu tenho um coelhão Do mal Dá pra montar No bichinho Que da hora Vamos lá No meu bichinho Ele fica paradão Aí Que que é isso aqui De tempo Deixa ele aí Batendo Sozinho Alcança o tempo Do jogo Diariamente E obtenha Recompensas Aleatório Aí ó Fiz 10 minutos Aqui ó E ganhei um bagunzinho Aqui Beleza Vamos aqui Vamos ver o O que que Olha Gostei Gostei muito Dessa Minha nova Habilidade Esse bicho Aqui não morre Não Tem HP Até umas horas Tá Eu queria uma Uma arma Decente Aqui né Ó Tira até Bastante dano Esse Esse Ataque Legal Vamos embora Vamos embora Aí no meu bichinho Ganhei um chapéuzinho Aqui Já equipei Agora que eu reparei Que tem uma parte De coisa no mapa Ali ó Uma parte De pontinho Legal Legal Não tinha reparado Nisso Ainda tem Descobriu Por que o som Não está funcionando Será que Esse bicho é forte Deixa eu ver Eles É razoavelmente Fortinhos Até Matei um Tá vindo Os dois Atacar Ah Esse aqui Ataque em área Que bom Morra 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 Seus bichão Beleza Vamos sair daqui O bicho está me atacando Agora está mais fácil atacar Porque A gente dá um Um hit É três segundos Daí Usa uma magia Usa outra Não tem Mana Então Você pode dar Um hit Atrás do outro E fica mais fácil Assim Beleza Vamos matar Mais uns bichinhos Aqui Olha Esse aqui Já É Diferente Tem mais No mapa Mas Eles não Vem Atacar Ainda bem E Agora Veio Acho Que é Porque Eu matei Um Aí Os outros Veio Beleza Já estou Level 35 Nem tinha Reparado Nisso Olha O O meu Dano Em si No machado Não é Tão Bom Eu Ranco 3 Mas Na magia Ainda É razoável Vamos embora Daqui Subir No meu No meu Bichinho Nova missão Beleza Peguei mais um level Abrir uma masmorra Subir um capítulo Pelo jeito Apertei o botão Sem querer E não vi Mais um item Outro machado Agora Vai melhorando Peguei o machadinho novo Vamos ver como vai ser o dano desse aqui É claro que os bichos Vai estar mais forte Vamos ver qual é o dano dele Olha Ele dá 7 de dano Mas o dano aqui no hit É bem alto Pra Pra mim ver o dano dele mesmo Eu tinha que Hitar naqueles outros bichos Né Que esses aqui É mais forte Então É claro que o dano vai Vai ser diferente Né Mas tá bom O bicho vai ficando mais forte Não tá vindo dois me atacar mais Tá vindo um só Isso é muito bom Que eu não vou morrer assim Tão fácil Eu acho Pelo menos Pra esses bichos aqui no começo Não tem como morrer assim Tão É Não tem como morrer Né Na verdade Vamos aqui no meu bichinho No meu No meu coelho gigante O gato Sei lá o que que é isso Acho que é um coelho isso aqui Ó O bicho aumentou de tamanho Mas parece até que esse é mais fraco que o outro Ele é level 60 Mas não parece Entregar a missão aqui Ó Guardião Ganhei uma armadura Vamos ver como tá ficando aqui os equipamentos Olha só Como eu estou Tô meio Estranho Esse bichinho aqui O que que é isso aqui Olha o Jave O item raro Deixado pra frustar O chefe de frio É de só não receber Seus bastidores completos Para Tá Eu não posso mexer nisso aqui Tem muita coisa pra equipar ainda Que eu não tenho Beleza Vamos aqui Fazer mais uma missão aqui Pra nós Para terminar aqui por hoje Ó Fazer amizade com os outros jogadores Tá Desbloqueia isso aqui também Onde devo procurar aliados Alguns chamados companheiros Após enfrentar muitas batalhas Você encontrará aliados confiáveis Entendi Espero Que encontre esses aliados Concordo Concordo Mas além De você procurar bons aliados Você precisa tentar Se tornar um bom aliado É verdade Tem que me tornar Um rapaz muito forte Aqui Vamos lá Matar quatro bichinhos aqui Vamos Eita Pegou esse Esse aqui é diferente Ó Estilo um Ó tem dois me atacando Agora que eu vi Um Como que fala mesmo É Um tigre De bengala Né É isso que fala Da hora esse bichinho Devia ser minha montaria Um desses né Mais bonito que o meu Meu coelho Tá Eu já matei dois Esse aqui é o terceiro Eu pensei que era o terceiro Era o terceiro Só não tinha contado Morra Ceia Beleza Vamos entregar aqui Ó Ó os bichos Caramba Começando a ficar meio perigoso Passar nesses lugares Equipei uma botinha aqui Pegar aqui meu item de tempo Não Agora é esse né Aí Beleza Bom galera Eu vou ficando por aqui Se você gostou do vídeo Deixe seu Like Se você quiser vir aqui Jogar comigo Fique à vontade Faça sua conta Ó Tá ficando meio perigoso Aqui esses negócios Os bichinhos Atacam mesmo Vamos ficar aqui na Aqui nessa Ponte Que é mais seguro Com meu coelho aqui Top Eita pego O cara tá vindo me atacar aqui Tem que começar a tomar cuidado Então é isso galera Eu vou ficando por aqui Quem gostou do vídeo Deixe seu like aí Deixe seu comentário no vídeo Eu vou tentar descobrir Por que ela tá sem som o jogo Né Talvez seja algum Alguma coisa que eu fiz aqui Então vamos ficando por aqui Valeu galera Valeu Falou E fui